O mercado off-road está agitado, tudo isso por causa do retorno do utilitário esportivo A GM trouxe de volta o carro com tração nas quatro rodas e reduzida, com motor 2.0 a gasolina O principal destaque é o preço, R$ 58.990 Os seus principais concorrentes são o EcoSport 4WD e o Mitsubishi Pajero TR4 O Chevrolet Tracker conta com a tração 4x4 com acionamento manual O sistema permite a seleção da tração com o veículo em movimento, em velocidades de até 90 km por hora Já o acionamento da reduzida é feito com o carro parado O Tracker será importado da Argentina e a GM inicialmente irá comercializar 300 unidades por mês no Brasil O Chevrolet Tracker 2007 oferece uma lista ampla de equipamentos de série Com destaque para airbag duplo, sistema de freios ABS nas quatro rodas, ar-condicionado, direção hidráulica E teto solar de vidro deslizante e basculante com acionamento elétrico O Tracker foi comercializado no Brasil pela GM entre 2001 e 2004 com motor a diesel Apesar do mesmo design, o conforto, o desempenho e principalmente o preço São os principais requisitos e vantagens para disputar a liderança do mercado Entre os utilitários esportivos compactos 4x4